Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, o meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha Meus amor, o que foi aquela live de Dona Rúbia no sábado? É gente, a live sozinha, porque Tonhão não queria aparecer, estava para poucos amigos Mas também, gente, depois de tantas declarações, humilhando praticamente o Tonho Hum, gente, o homem não ia querer aparecer mesmo, né? Ingratidão e egoísmo? Bom, é o que parece Ingratidão porque Tonho sempre deu ali o suor no sítio Mas quando ele decidiu que não queria pegar tão no pesado, Dona Rúbia não gostou não, gente É, a coisa ficou complicada E depois, né, veio a descoberta aí dessa enfermidade que Dona Rúbia está tendo E por isso ela decidiu ir para mais perto da família Gente, durante a live, Dona Rúbia deu várias declarações Inclusive agradecendo aí nenhum momento que ela teve depressão no passado Em que a filha, Crícia, ajudou bastante E também o ex-marido dela, o Vavá Segundo ela, ele na época saia até do trabalho Correndo para fazer ali, né, as refeições para ela Porque na época ela nem queria se alimentar Dona Rúbia também falou, gente, que Quando viu que Tonho não queria muito mais pegar ali no pesado Ela iria contratar uma pessoa para ajudar Segundo ela, Tonho não quis Pois é, gente, ele não quis Outra coisa que me chamou bastante atenção É que ela disse assim Se a pessoa não aprendeu a dar valor A quem dá valor a esta pessoa Então a gente ensina Se a pessoa não aprendeu com a própria família Pois é, gente Falou também que não ia fazer questão De ter o Tonho ali perto, né Para fazer a live Porque muitas pessoas disseram Se o Tonho não quer participar Deixa ele para lá Também disse que ela não é dependente emocional dele Porque teve comentário dizendo Que ela é muito dependente emocional do Tonho Ela disse que não tem independência emocional com ninguém Gente, estava muito claro Que Dona Rúbia praticamente Estava dando o pé no Tonho Só que realmente não assistiu a live Não viu momentos assim específicos Que realmente não entendeu Bom, o que realmente acontece ali? Bom, para mim Para mim Ele cansou dessa vida Cansou de ser mandado Cansou de realmente sempre ter ali, né Vamos dizer Críticas e nunca um obrigado E é aquilo, né, gente Se não está bom para ela Se não está bom para ele Ambos vão para lados opostos O que não dá É para ficar humilhando a pessoa Durante a live Também foi divertida Para não ficar ali Lavando roupa suja Durante a live Sabe o que ela disse? Que ela lava mesmo Ela fala tudo Não é mulher de esconder E que simplesmente Ela não consegue, né Passar uma coisa Que não está acontecendo É, gente A live foi só babado Não dá para ver aquela live E não perceber Que eles estão assim Estremecidos E há rumores Que até sim O relacionamento Já acabou Se é que vocês Me entendem, né, gente Já não tem aquele Love Na hora de dormir Já está tudo ali Separado De corpos Já não tem aquele Chamego mais Gente É complicado, hein E ainda falaram assim Dona Rúbia vai morar Perto da sogra E ela disse Sim Eu tenho a minha casa Eu não vou pagar aluguel Para ficar longe de ninguém Vou ficar lá Ih, gente Será que vai dar certo Essa convivência Com os parentes de Tonho? Hum Não sei não, hein Só sei de uma coisa A maioria das pessoas Já estão dizendo Que eles nem junto Estão mais Só estão convivendo Debaixo Do mesmo teto Muita Muita chateação Foi vista ali, né Durante a live E Dona Rúbia sempre Falando muito Muito mal De Tonho Mas a pergunta Que não quer calar Se Tonho sempre foi isso Sempre deu trabalho Nunca gostou De ser ali Companheiro Como ela mesmo Deixou claro Que pensava Que estava indo Para um canto Com um amigo Que poderia contar Com ele Que inclusive Quando ela estava doente Ela teve que fazer Tudo Lavar Passar Cozinhar Que ele não fez Nada Mas a pergunta Que não quer calar Se Tonho Realmente Sempre foi Nem aí Vamos dizer Essa pessoa Que não estava Do lado Dela Ajudando Apoiando Porque decidiu Dar chance Para ele de novo Sendo que no passado Eles se separaram Não dá para entender Gente Mas eu quero saber A opinião de vocês Em gratidão E egoísmo Acabou realmente O relacionamento De Dona Rúbia E Tonho E eles estão Apenas passando Uma imagem Vamos dizer assim Amistosa Enquanto não solta A bomba De verdade Que é A separação Deixe aqui embaixo Seu comentário O like E compartilha Tchau